Olá, cê tá bom ou não? Aqui é o Guigão trazendo mais um vídeo pra você, eu, a nossa comunidade, a gente pesquisa o mercado e tenta te mostrar onde está o preço mais barato, o nosso Discord está na descrição, é importante que você entre lá porque é lá onde pinta as primeiras promoções. Gostou do vídeo? Like, comente, compartilhe, fique à vontade. Gostou do trabalho? Qualquer doação, aceito com muita gratidão, esse valor cumulativo a partir de um real tá valendo. Estamos aqui na Eletro Malu, estamos aqui na Eletro Malu, um abração aí pro Marcelão do bom aí, cara, com o i5 10400F mais barato do Brasil, é claro, é óbvio, é lógico, é só na Eletro Malu. Pode comprar? Pode, cara, loja confiável, Marcelão nota 10, pode comprar com o nosso cupom, gente, cupom do Guiga aqui é o Guiga03, vai sair por mil reais pra você o seu 10400F, corre que vai acabar. E a gente está aqui na Kabum, um abraço pra Kabum, Kabum colada com o Guiga, pior que tá, não fica, é isso aí, cara. Estamos com o SSD de 120GB aqui, da Crucial, quem não sabe, a Crucial, nos testes do Lucas Peperaio, foi o SSD SATA que mais se destacou, que mais teve uma performance consistente. Saindo por 149, a versão de 120GB, na minha opinião, vale a pena porque o bichão é bom. E tem também o Lexat 480x350, pressão, pressão interessante, porém, cuidado, tem escrito falando com a gente que o teste, nos testes, os caras fizeram a gravação dele, tá com problema. Ele tá com 50, 60MB apenas de gravação, então o pessoal tá com o pé atrás com esse produto, então é aquele negócio, não dá pra garantir não, cara. Agora, tem o Crucial de 480, que ele sempre foi um pouco mais caro, a etapa 389. Eu acho que vale a pena porque é um SSD que ao longo dos meses oscilou nessa faixa de preço. Quando em promoção, 370, 400 reais, 389, tá ok, tá aí pra você, um dos melhores SSD SATAs do mercado. E a gente tem também, é claro, é óbvio, lógico, na Kabum. Kabum agora, cara, tá mitando, é uma promoção atrás da outra, trazendo o que tem de melhor pra gente no menor preço do Brasil, é só na Kabum. Fonte Cosser pra você, CV450, 3 anos de garantia, 3 anos de garantia, pode confirmar no site oficial da Cosser, 249. Cara, show demais, show demais, show demais, é só Kabum pra trazer esses preços pra vocês. Tem a versão de 550, que eu acho melhorzinha, mais equilibrada, porém 100zão, né cara, 100zão, mais caro, 550 watts, 3 anos de garantia por 349. E para a gente finalizar esse vídeo, é claro, é óbvio, é lógico, sem esquecer dela, sem esquecer da Tera, estamos aqui na loja do Tiozão, Um abraço pro Tiozão aí, tamo junto. Kit com 3 fãs Red Dragon com RGB pra dar mais FPS no seu PC por 129, é só na Terabyte. Vem com controlador e controle, meu querido. Corre lá e pega que vai acabar. Um abraço, tamo junto, até a próxima.